Eu vou te ensinar em 5 passos como agir diante de um sangramento nasal. Mas para isso, fica até o final desse vídeo e venha aprender o que fazer diante de uma epístase. Salve, salve, turma! Professor Alisson Meides e com muita alegria, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Descomplica Enfermagem. Se você ainda não é inscrito, segue aqui e já curte todo o nosso conteúdo. Sangramentos nasais podem acontecer por diversos fatores. É muito importante destacar que nós dividimos esses sangramentos em dois grandes grupos. Os sangramentos anteriores e os sangramentos posteriores. É importante lembrar que a anatomia do nosso corpo permite que haja uma hipervascularização da região nasal. O nariz é responsável por permitir que você faça filtração, umidificação e aquecimento do ar que passa pelas fossas nasais e chega na nossa via aérea superior e inferior. Por essa razão, que a região do nariz é tão vascularizada. E isso permite que com o aumento da pressão dentro desses vasos ou outras situações, aconteça os sangramentos nasais. Eu destaco que dentro das artérias, esfenopalatinas, palatinas, etimodiais, plexos de Kelschbeck, todos esses vasos sanguíneos em algum momento podem sangrar. Fatores como aumento da pressão arterial sistêmica, ou seja, o paciente com a pressão alta, traumas nessa região, situações como, por exemplo, uso de parvarina e medicações antiplaquetárias, ou distúrbios de coagulação, discrasias sanguíneas, podem provocar sangramentos nasais. E é muito importante você saber o passo a passo diante dessa emergência. O primeiro passo importantíssimo nesse contexto é garantir a sua biossegurança, garantir com que você possa utilizar luvas para que você consiga ajudar essa vítima. Não esqueça que o sangue que está saindo da sua vítima pode conter alguns patógenos ou vias de contaminação para você. E por isso, você deve assegurar que o teu atendimento não vai gerar riscos de contaminação para você e para a sua equipe. Uma vez que essa vítima está posicionada de maneira adequada, você diminui muito a chance desse paciente fazer o que nós conhecemos como broncoaspiração ou obstrução das vias aéreas superiores. Por essa razão, você irá projetar o corpo da sua vítima para a frente, garantindo assim a possibilidade de retificar a via aérea. Nesse momento, nós destacamos que 90% dos sangramentos que acontecem no nariz ou que saem pelo nariz são provenientes de artérias e vasos sanguíneos da região anterior. Quando sangramentos na região posterior, ou seja, mais atrás da nossa cabeça, eles têm mais sugestibilidade para situações de risco, como obstrução de via aérea. Por isso que você deve posicionar atrás do corpo da vítima para a frente e retifica a via aérea da vítima, permitindo com que ela consiga respirar pela boca. Então, projeta o corpo da vítima para a frente e levante a cabeça levemente para que a via aérea desse paciente fique reta e que você consiga ter uma drenagem do corpo de forma mais segura. Não coloque a cabeça da vítima para trás, não posicione a cabeça da vítima para trás, isso é um grande risco. Ela vai engolir esse sangue, esse sangue poderá alcançar o estômago dessa vítima e ela pode vomitar, aumentando ainda mais o risco de ela se engasgar com o próprio vômito. E vai ser um vômito de aspecto vermelho, então você vai ficar ainda mais confuso se há ali outro problema relacionado nesse organismo. O terceiro passo também é muito importante. Diante de uma hemorragia nasal, é você pressionar as áreas moles do nariz. De forma externa, você irá pressionar essas áreas moles. Alisson, e como é que eu vou fazer essa pressão? Simples, jovem propedeu. Então, vamos lá. Você vai segurar, tá certo? Segurar a parte baixa do nariz. As suas narinas, você vai aqui, ó, pinçar. E você vai fechar toda essa estrutura. Percebe que a minha voz fica mais anasalada? A razão com quem isso acontece é porque eu estou pressionando e não estou permitindo que o ar passe pelo nariz. Olha o que a gente faz pra você poder aprender tudo com muito detalhe. Então, fechar as narinas é muito importante. Isso já é um princípio básico do controle de hemorragia desde o atendimento pré-hospitalar convencional. Então, a pressão direta durante 10 minutos irá te ajudar o indivíduo conseguir conter essa hemorragia. O quarto passo não menos importante. Você curtir esse vídeo e compartilhar para o maior grupo de pessoas possíveis. Compartilha no teu grupo de faculdade, na tua escola. Compartilha com a tua família. Porque o seguramento nasal pode acontecer em qualquer momento. Então, eu já espero que você possa compartilhar esse vídeo porque esse quarto passo, com toda certeza, vai permitir que o conhecimento em relação às hemorragias nasais chegue a mais pessoas e assim nós consigamos salvar mais vidas. Porque, por mais vidas, estamos aqui. E vamos para o quinto passo! No quinto passo, você deverá prover a esse paciente o recurso de avaliação de um especialista ou de uma equipe de saúde. Se esse sangramento persistir, você deverá encaminhar esse paciente para a unidade de saúde. Nesse momento, há a possibilidade de você também associar, durante esse transporte, a aplicação de gelo sobre a região nasal. Destacamos que esse gelo deverá ser posicionado sobre a face do rosto e posicionado contra a lateral, a narina que está sangrando. Não se coloca o rosto na testa. Algumas pessoas têm essa crença popular que nós devemos colocar o gelo na testa. Então, nesse caso, você pode também associar o gelo à vasoconstrição e permitir, assim, um transporte ainda mais tranquilo e seguro para a sua vítima. Gostou desse conteúdo? Espero que você possa ter aproveitado e, se você já atendeu uma emergência de sangramento nasal, eu quero que você compartilhe essa experiência conosco. Se você não sabia de alguma informação que foi passada nesse vídeo, eu também gostaria que você pudesse trocar essa experiência e essa vivência comigo. Comenta aí, deixa nos comentários o que foi que você achou desses ensinamentos, que eles são importantes e como isso pode, agora, te ajudar diante de uma hemorragia nasal. Não esqueçamos, o primeiro passo, se proteger. Segundo passo, fazer o controle da posição da vítima, posicionar a vítima de forma correta. Terceiro passo, realizar a pressão direta sobre o nariz durante 10 minutos. Quarto passo, compartilhar esse vídeo. E o quinto passo, colocar gelo sobre o local e providenciar o transporte dessa vítima para uma avaliação com profissionais de saúde. Nós somos o Descomplica Enfermagem, o maior canal de enfermagem que cresce nesse país. Dentro do YouTube, agora temos a oportunidade de receber o seu incentivo através de um importante mecanismo que eu vou te apresentar agora. Nós estamos agora pedindo o teu apoio através desse botãozinho que aparece logo abaixo desse vídeo, que é o Valeu. Se você apertar nesse botão, você vai poder fazer uma doação para o nosso canal. Estamos estruturando uma rede de membros e de embaixadores do Descomplica Enfermagem. E você, a partir de agora, pode impulsionar e ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Qualquer valor, nós estamos hoje acolhendo. Acima de R$10, você pode fazer a sua doação, a sua contribuição e garantir com que a nossa mensagem, que a nossa missão alcance ainda mais pessoas. Educação transforma. E por essa razão, eu quero te convidar para assistir essa playlist que está aparecendo logo aqui ao meu lado. Maratona todos os nossos vídeos e domine a emergência para salvar vidas e salvar o seu plantão. Por mais vidas, estamos aqui. Eu sou o professor Alisson Mendes, Salvando vidas e salvando o seu plantão através da educação. Até a próxima. Valeu!